Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão bom pra dizer Que sentimento mundo, tudo mundo, mundo e seu amor Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão bom pra dizer Que o sentimento mundo, tudo mundo, mundo e seu amor E nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nessas frases vou tentando descrever Que mil palavras é tão bom pra dizer Que o sentimento mundo, tudo mundo, mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo, mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo, mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Que o sentimento mundo, tudo mundo e seu amor Tchau.